Posse esmembrancou, quem nós rejeitou, vai deslizando no lago azul Se for recorde da terra a roupa, pro brasileiro o alemão é troca, pro brasileiro Eu vou lhe contar um caso, eu quebrei o jarro e matei a flor Não posso ficar nem mais um minuto com você, sinto muito amor, mas não vou Ai, ai, Alfredo, quem é da nossa gangue não tem medo É a sua esposa, não é a sua governanta Olhando para o lado com a cara de malvado, calhanbeque, bim, bim Bozirei assim, o calhanbeque, bim, 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 bim Gangue, neve e sal, não está legal, muito menos na rodésia Talvez o mundo não seja pequeno, calhanbeque, nem seja havido um fato consumado Calhanbeque, quero inventar Meio desligado Eu nem sinto Meus pés Conga, conga, conga Conga, conga Conga, conga, conga Prefiro ser Essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser Encolerado É meio cajado Encolerado É meio enforcado Pula na praia Agora Nós vamos invadir sua praia Só com a vidra ali, amigo Estoura sua la... Essa barra quer gostar de você Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Nego drama, entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama Nego drama, cabelo crespo Todos os dias quando acordo Não tenho mais Depois da meia noite Nós acendemos as luzes da cidade Nos abraçamos e... Nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Essa é o lugar da América do Sul Sobe o mundo, com classe e elegância Vem no destaque Sumindo de chocolate Bateu de frente Com a barca maldita Só tem o caminho virar estampas de camisa O amarelo na bandeira representa a fome E tu verás que o filho teu não foge a luta Dinheiro é sinônimo de sangue Nem preciso de... Esse ano o Lula bota o Bolsonaro pra mamar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar